Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal Sete Segundos, que fica no Partágio Anapiraca Shopping, bairro Santa de Virgens, em Anapiraca, aqui no Agreste do Estado, um representante aqui da UNIP, que é a Universidade Paulista, que está instalada em Anapiraca há cinco anos, não é isso? Desde 2019. E o Wellington Santos, que é o coordenador-geral da UNIP aqui em Anapiraca, veio aqui prestar, digamos assim, algumas informações, novidades sobre a UNIP em Anapiraca. Por favor, Wellington, fique à vontade. Eu sei que tem novidade em relação à mudança de endereço, é isso aí? Verdade, Giovanni. Algo muito importante que precisávamos trazer para a comunidade era um espaço agradável, um espaço que os alunos se sentissem à vontade. E conseguimos essa mudança agora em 2023, onde aqui no Colégio Multivisão, aqui na rua São João, número 680... No Alto do Cruzeiro, né? No Alto do Cruzeiro, uma localidade muito bacana, uma acessibilidade incrível. Nós estamos ofertando ao nosso alunado uma condição bem mais aconchegante, propícia, para que ele tenha as aulas diariamente, dentre os cursos que ofertamos aqui em Anapiraca. Então, essa é a primeira novidade, mudança de endereço. A UNIP está funcionando agora no Colégio Multivisão, rua São João, bairro Alto do Cruzeiro. Só confirmando, é isso aí? Perfeito, Giovanni. Essa mudança é pontual em nosso crescimento. Esse crescimento que se deu desde 2019, quando chegamos aqui na cidade de Arapiraca, já formamos diversas turmas e cursos diferentes. E a outra novidade também, hoje eu estou cheio de novidades. Nos apresenta, apresenta ao público aí. Tem parceria na história, né? Parceria muito sólida. Estamos aí com o Centro Universitário Unigrante, instituição que hoje está dentre as instituições, dentre os centros universitários, dentre os dez melhores avaliados pelo MEC em 2023. Educação à distância, a gente trata com muita seriedade e trazer parceiros sólidos para oferecer não só cursos com a modalidade presencial, mas também cursos na modalidade EAD é muito importante, principalmente para Arapiraca, que é uma cidade muito dinâmica. Tem pessoas que trabalham até seis, sete, oito, nove horas da noite e não conseguem estar todos os dias em sala de aula. E a Unigrante proporciona isso. Então, é uma plataforma muito interativa, conteúdos altamente atualizados, interações com as ferramentas de uma forma muito dinâmica. Então, essa é uma novidade que nós não poderíamos deixar de trazer aqui, através do portal 7 Segundos, para a comunidade de Alagoas. Então, assim, só para resumir a história, essa parceria com a Unigrante vai proporcionar um leque maior de oferta de cursos, é isso? EAD? Perfeito. Com a pandemia, todos nós sabemos que a internet se tornou o grande canal de junção de projetos, interesses e o Centro Universitário Unigrante vem proporcionando cursos para atender ao nosso mercado. A Arapiraca tem aí diversas distribuidoras, shoppings, centros administrativos. Então, nós temos marketing, recursos humanos, logística, temos administração de empresas, administração pública, pedagogia, enfim, temos gestão hospitalar. Então, são cursos que vêm a atender uma demanda local importante para a qualificação dos profissionais que já estão no mercado e aqueles que precisam também entrar no mercado de trabalho. Também tem vestibular em andamento aí da Unip, é isso mesmo também, Wélio? Verdade, Giovanni. Vestibular, Unip e Unigrante acontecendo todos os dias, um formato diferente, onde o candidato pode fazer a sua inscrição através dos portais que você pode acompanhar aí, está aqui gravado embaixo, onde você faz a sua inscrição, você faz a sua avaliação, aí você vai fazer ou a prova ou o boletim do Enem, e no mesmo dia você pode pagar a taxa de matrícula e já finalizar a sua matrícula. Então, é um ganho também, você não precisa vir para a unidade fazer um vestibular para garantir a sua vaga, que já começa agora as aulas no dia 5 de agosto do semestre seguinte. A gente vai continuar o papo aqui sobre a Unip com outro representante da universidade, que é o Euclides Lima, gestor educacional da Unip, aqui na Piraca. Euclides, essa parceria com a Unigrante vai permitir o que? Uma maior oferta, um leque maior de oferta de cursos para as pessoas, é isso que precisa justamente se graduar? Bom, Giovanni, primeiro eu quero agradecer a parceria que a gente tem com o Portal 7 Segundos, que é uma referência aqui na região que tem proporcionado às pessoas um conhecimento gigantesco sobre tudo que está acontecendo aqui na região de Arapiraca. Os cursos que a gente já oferta aqui desde 2019, a gente traz junto com essa marca um grande parceiro nosso, que é o Centro Universitário Unigrante, onde a gente vem oferecer modalidades de ensino que a gente não trabalhava antes com a Unip. Entre eles, os cursos do Virtual Mais, que é o nosso EAD, onde a gente consegue oferecer dez opções de curso na modalidade Virtual Mais, onde o aluno pode estudar no conforto da sua casa, com toda a estrutura de casa. Então, essa era uma modalidade de ensino que não tínhamos antes e hoje a gente traz como uma grande novidade para Arapiraca um parceiro da Unip que vem ofertando esse curso. Já trabalhávamos com os cursos do presencial, a gente tinha de segunda a quinta-feira diversos cursos da área da saúde, educação física, fisioterapia, enfermagem e o curso de farmácia, que está sendo agora ofertado pelo Centro Universitário Unigrante. E além disso também a questão do vestibular que tem andamento, o vestibular da Unip, não é isso? Isso, o nosso processo seletivo acontece diariamente, hoje já de forma online. Então, antigamente o aluno precisava se deslocar para a universidade, então hoje ele consegue fazer todo o processo de casa ou do trabalho, onde ele achar melhor, totalmente online. Lembrando que a nossa equipe, eles continuam dando todo o suporte, então vamos deixar aqui na barra o contato, onde você que tiver interesse pode entrar em contato conosco, que a nossa equipe estará à disposição, dando todo o apoio de como é que funciona o nosso vestibular. Lembrando que a inscrição do vestibular é gratuita e a nossa taxa de matrícula é uma taxa simbólica, apenas de R$ 10,00, Geovane. Vocês continuam com esse pensamento justamente de flexibilizar, digamos assim, o valor das mensalidades para que as pessoas possam ter um acesso maior, mais facilitado para poder fazer o seu curso superior, se formar, enfim. Lá a gente costuma dizer que nós temos a melhor relação custo-benefício do mercado, porque o nosso aluno tem uma mensalidade bem acessível e, detalhe, as mensalidades fixas, sem falar na questão de todo o acesso que a gente proporciona hoje através dos nossos parceiros, Educa Mais Brasil, Quero Bolsa, Amigo Edu, Temos Bolsa, não são parceiros que vêm trabalhando com descontos e descontos super, hiper, mega agressivos, desconto de até 60%, então, dependendo do curso, você pode adquirir uma dessas bolsas e ter um desconto de 60%, de até 60% durante todo o curso. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem, é de oferecer ao nosso aluno condições dele iniciar e concluir o curso pagando uma mensalidade bem acessível.